E aí galera, tudo bom? Eu sou o Léo Bahia e eu tô aqui no Gabriela, um musical, onde eu faço o professor Josué e o coronel Altino. E hoje eu sou repórter por um dia do Sena Musical e eu vou mostrar pra vocês os bastidores dessa peça que é uma alegria de fazer. A gente cabe lá, palestina, xangri lá, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Estamos aqui com Daniela Blois, Bloá, para os íntimos. Fala aqui pra gente qual a importância de se montar, não só a Raja Amada, mas o Gabriela especificamente em 2016. A Gabriela fala sobre muitas coisas. O que é mais em voga, que a galera comenta mais, é o romance entre Nassib e Gabriela. Mas tem muito, o espetáculo tange muitas outras questões. Questão política, fala de mídia, fala da mulher, fala sobre a mistura racial e cultural que tem no Brasil. E todos assuntos muito polêmicos. É sempre importante a gente estar refletindo e pesquisando sobre. É muito interessante também porque a própria Gabriela do livro, ela tem uma mente muito livre. Porque ela não tem essas amarras da sociedade, ela foi criada num outro ambiente. Quando ela chega em Ilhéus é bem diferente do que a vida que ela levou. O mais legal da Gabriela é que ela quebra barreiras sem levantar bandeiras. Ela até rimou. Ela se coloca na sociedade, faz o que ela sente que deve ser feito. Sem falar, eu sou feminista, eu sou socialista, eu sou, sei lá, anarquista. Não, ela é o que ela é. E isso, acima de tudo, é uma coragem muito grande. Você ser o que é, acho que é a maior coragem que a gente pode ter. Então, isso que eu acho mais bonito na personagem. Queridos, agora estou aqui com o Ingrid Geiger, que faz a Malvina, que é meu pseudo par nessa... A Malvina, ela aborda mais diretamente, assim, questões como o feminismo, o empoderamento. O que você acha, assim, de fazer uma personagem tão forte? É muito engraçado, assim, porque antes de eu começar a saber que eu ia fazer esse personagem, e fazer a Gabriela, fazer parte disso tudo, eu já estava estudando sobre o empoderamento feminino, sobre o sagrado feminino, e sobre as questões que o feminino traz, assim, e como a mulher é colocada ainda nesse lugar submisso. Eu acho que fazer um personagem forte, ele... Mais do que fazer o personagem, é o contexto que ele agrega, sabe? E, assim, só para atualizar a galera, assim, o processo foi realmente todo feito, assim, durante a peça. O João tinha dias que ele chegava com uma cena, no dia seguinte ele chegava com outra, e a gente não tinha os personagens designados ainda no início. Então, dentro disso, eu queria te perguntar, assim, quando você leu, a primeira que você pensou foi, assim, nossa, Malvina. Então, sendo sincera, assim, sim, a Malvina foi a primeira, assim, eu falei, cara, a Malvina é incrível, mas todas são muito ricas, assim. Você tem um currículo maravilhoso, né? Fez a Lodólia, o Homem dela Mancha, Antes, Tarde do Que Nunca, e agora você está, eu não sei, se é o seu primeiro musical brasileiro. Qual é a diferença entre os dois processos, assim, para você? Total, porque, assim, é uma coisa nossa, então a gente criou, o João deu muita abertura para a gente criar o personagem. Num musical da Broadway, né, que a gente traz, o musical já tem uma referência da atriz que fez o papel, então você já pode buscar essa referência, uma referência mais viva e um pouco mais fechada nesse sentido. O musical brasileiro é a criação total, a gente despende mais energia, despende mais da nossa criatividade. Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, o amor por Deus esculturada, e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais antivolor. Galera, agora eu estou aqui com o Lucas Farias, que é o nosso stage manager. O Lucas, ele cuida de todas as deixas, é tudo que desce, tudo que sobe, cada esteira que vai para um lado, cada esteira que vai para o outro. É muito complexo, tem umas horas que entra, cadeira, sobe, e é tudo cronometrado. Como é que é isso? Geralmente a gente tem as deixas de luz, do espetáculo, as deixas do cenário. Como a gente tem três esteiras, triplicou a quantidade de deixas. Então são os objetos de cena que entram nas esteiras, os atores que entram nas esteiras e os movimentos com os atores. Então a gente tem 448 deixas de esteira, por exemplo, que é operada pelo Antônio, o operador da automação, que foi quem fez toda a programação durante a peça junto com a gente, que é bem complexo. Então quem assiste consegue notar a leveza que passa para o público, mas a complexidade que é para o ator conseguir passar na naturalidade que ele está caminhando, mas ele realmente está caminhando numa esteira. Então tem todo um tempo. É bem gostoso controlar isso da puxia. Não para de mexer, oi, que é para não embolar. Panela no fogo. Não deixa queimar Com qualquer 10 mil réis e uma delha ou se faz um batapá Se faz um batapá Que bom batapá Agora eu estou aqui com o Vinícius Teixeira e com o Almério, que eles fazem a florzinha e a quinquina, que são duas velhinhas muito safadinhas. Fala um pouquinho da florzinha e da quinquina. A florzinha e a quinquina são duas irmãs velhinhas de 64 anos, solteironas, virgens, que são fofoqueiríssimas da cidade. Elas são um pouco ácidas, elas jogam as verdades na cara da galera. São polêmicas. Não é, Almério? Bem fuxiqueiras de Cidade do Interior. Eu sei bem o que é isso, que eu vim da Cidade do Interior e convivi com as fuxiqueiras, me vigiando quando eu chegava tarde para dizer à minha mãe. Então, elas são bem isso. Eu fui atrás dessas personagens nesse universo lá da minha cidade do interior. Você tem uma carreira já se consolidando como cantor. Como é que é para você sair da sua cidade, sair de onde você já tem toda uma base como cantor e vir para São Paulo, morar em uma cidade que você não tinha tanta intimidade assim, para fazer uma peça? Como é que foi isso para você? Medo. Medo, insegurança, um monte de coisas que veio antes. Mas é um convite de João, a gente não pode negar. João Falcão veio e disse, olha, eu estou a abrir o teste, eu queria que você viesse fazer o teste. E eu vim de alma limpa, assim. Como eu já tinha uma passagem pelo teatro, eu vim um pouquinho seguro. Na verdade, a experiência em Gabriela está catapultando minha carreira como cantor. Está sendo incrível, está entrelaçando as duas, né? Vinícius tem mais ou menos a mesma origem que eu. A gente veio da Unirio, a gente fez o Book of Mormon, o Spamalot, um monte de montagem universitária. E aí eu queria te perguntar, uma coisa que perguntaram para mim várias vezes, como é que é, assim, qual é a diferença de uma montagem universitária para vir fazer uma montagem como Gabriela, assim, que é um grande musical? Eu não sei, eu acho que, para mim, claro, tem uma estrutura, organização, tudo muito maior e melhor. Tem um dinheirinho no final do mês, que é importante. Mas eu acho que é tão prazeroso quanto, assim, para mim. É tão legal quanto. Agora eu estou com o Guilherme Bordes, que ele, além de ator, ele fez todos os arranjos vocais do Gabriela. E ele ainda é a pessoa que você faz a manutenção toda dos arranjos, você aquece a gente. Como é que é para você se dividir entre todas essas funções, assim? Dá um nó na cabeça um pouco, assim. Por um lado, você ter a chance de fazer o arranjo, conhecer a peça, e estar dentro da peça, conhecer bem, dá uma facilitada, porque você consegue fazer um arranjo que funcione dentro da cena, funcione dentro da dramaturgia. Só que é muito... Não chega a ser estressante, mas é meio louco você estar, ao mesmo tempo, nas duas funções. Você ensaia com um ator, aí sai correndo, vai para o piano, aí sai correndo, fica olhando o ator cantando a nota e vendo se está certo ou não, se o arranjo está funcionando. Dá um nozinho, mas é bem divertido. Na peça, você faz o Coronel Coriolano e a Olga, que eles estão na mesma cena. Você tem uma troca de quantos segundos, aproximadamente? Então, cara, eu contei isso na época dos ensaios. Eram 16 tempos, ou seja, deve dar uns 9, 10 segundos, por aí. É uma troca, assim, dos pés à cabeça. Ele está de mulher, com peruca, e ele chega de bigode, vestido de coronel. É um negócio muito rápido. Como é que foi para chegar nessa troca como se ela funcionasse? Como é que foi isso? Olha, na verdade, para mim, foi bastante simples. Quem sofre é o povo da técnica, são os camareiros. A gente tem um sistema que eu estou em uma posição específica. Vem quatro pessoas em cima de mim, a gente coreografou tudo e funcionou muito bem. E foi uma das trocas que funcionou bem desde o início, porque a gente marcou isso desde o primeiro ensaio que teve, já técnico. A gente já marcou e funcionou e foi lindo. Isso é a parte mais tranquila de muita coisa da peça. Agora eu estou com o Marcel, que ele é o nosso mundinho falcão. Como é que foi para você criar esse personagem? Olha, foi um processo complicado. Foi difícil, lento, conseguir entrar nesse personagem. O que ele é? Onde eu chego para passar só dessa ideia de que ele é um mocinho? Ele não é só um mocinho, ele tem as ideias próprias dele. De onde ele vem para ter esse tipo de cabeça? Então, ele é um cara globalizado, ele é um cara que já está ligado no que acontece, não só na cidade pequena dele ou na cidade de onde ele vem, que é o Rio de Janeiro. Ele é um cara em contato com cultura, com literatura. Ele traz essa ideia de que a cultura é um libertador social. Ele não é só o progressista de engenharia. Ele não é o cara que está vindo só para construir coisa nova e dar dinheiro pessoal para construir coisa nova. Ele é o cara que está vindo para mudar o modo de pensamento, para mudar a cultura da cidade, para tornar ela mais globalizada, uma cidade mais civilizada, uma cidade que está mais ligada no que acontece com o resto do mundo. Danilo, conta para a gente, porque você tem já uma experiência com teatro muito grande, mas é o seu primeiro musical, não é? Sim. Léo, eu venho de teatro físico, me especializei em palhaço, trabalhei muito tempo, 10 anos como palhaço em rua, praça, em hospital, em peças. E agora estou voltando para o teatro e faço o primeiro musical. E é uma paixão, é uma alegria. Eu amo muito atuar e amo muito essa pluralidade do nosso ofício. Como é que foi criar o Nassib? Eu tentei realmente me deixar o mais permeável possível, observei muito as outras pessoas, que aconteceu muito esse rodízio no nosso processo, de cada um experimentar os outros personagens, observei bastante. Isso me trouxe algumas indicações de possibilidades de delicadezas e de coisas mais brutas que ele teria. Sinceramente, assim, o personagem veio no final. Foram esses três meses de convivência com vocês e desse jogo todo com o João que me decantaram o que seria esse Nassib, assim. Estou aqui com o Tizumba, que é o nosso narrador, ele faz o... ele interpreta o Tuísca, que é o moleque Tuísca, que é interpretado jovem pela Eli, e ele faz o Tuísca de 100 anos, né, que é o narrador. Conta pra gente um pouquinho do Tuísca. Esse Tuísca foi uma invenção do João, né, quando ele cria essa história de alguém contar essa história. Essa história está no imaginário de alguém, alguém falando. E quando ele falou comigo que ia ser esse rapaz de 100 anos, eu imaginei, caramba, como é que você pode fazer essa coisa de 100 anos? Depois que eu li a história, eu entendi a década de 1920, e ali eu dei um jeito de incorporar ele pra mim. Foi legal, foi um presente, porque de repente ele é meio... ele não contracena com ninguém, né? Ele tá ali, ele vê tudo, ele é meio onipresente. Então, eu acho que isso até facilitou um pouco pra eu compor esse velho. O Tuísca, né, ele tem a visão dele, assim, toda do... do que que acontece naquela época do Gabriela. Qual é a sua visão dessa história? É um espetáculo totalmente atual. O João traz ele um espetáculo totalmente político, que a gente não pode dar o luxo de não pensar na política. Em cada espetáculo, quadro musical, ou cada peça que a gente faz, a gente não pode deixar de ser... nunca pensar em ser um ser político, senão a gente tá andando pra trás. E o João colocou esse espetáculo político, romântico, né, pra gente também, porque não dá pra gente viver sem romantismo, sem um pouquinho de amor, né, essas coisas assim. E essa coisa mesmo da atualidade. Eu acho que a Gabriela tá pra gente aí totalmente atual. Agora eu tô aqui com a Eli, que ela faz o Tuísca criança. Como é que foi pra você dosar o que você tem que colocar de tizumbo, o que você coloca seu? Como é que foi isso pra você? É, isso é difícil mesmo, porque é uma composição integrada, né? Então, assim, eu já trouxe muita coisa que eu, na verdade, tinha levado lá pro teste da Gabriela. Eu já tinha uma coisa meio tuisquinha. E aí eu fui investigando isso do lado de uma criança muito esperta e altiva. Mas aí eu disse, preciso me equiparar com o tizumbo, porque tem que ser... é o mesmo personagem e tal. E aí eu comecei a observar muito. A gunga também foi uma coisa que foi um estalo. No começo o tizumbo tinha levado e eu olhei assim e disse, ah, não sei se vai dar certo e tal, porque eu não sou muito boa de ritmo. Aí eu assisti, comecei a assistir tudo do tizumbo. E eu vi um espetáculo lindo, lindo, lindo dele dançando gunga. E eu fiquei assim, gente, isso tem que entrar. E eu disse, tizumbo, independente se entrar ou não, eu quero fazer aula disso. Aí quando eu comecei a fazer aula, e aí entrou já no Canto de Ossã, e aí entrou no Promessas do Sol, o João escreveu já pensando na gunga, ele viu a gente ensaiando e aí escreveu assim. Seu doioqueiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que meu boi nadou. O Luciano Andrei tem uma carreira já consolidada, uma carreira consolidada, porque aqui é sério! Gosto, gosto. Como ator de musicais e você é diretor também, você é produtor. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a importância de um musical brasileiro. A gente tem uma história com o teatro musical que é muito antiga, né? Que é esse ressurgimento dos musicais brother que começaram com o Ranch aqui no Brasil e tudo mais. Isso ganhou uma proporção muito grande, graças a Deus, que a gente ama fazer, a gente adora. E eu acho que a gente tá num momento também de retomada do teatro musical brasileiro. Então a gente teve um boom aí de musicais, que eram os musicais biográficos. Agora a gente tem os musicais que pegam as canções que são conhecidas e com uma história original. E espetáculos como Gabriela, né? Que é uma história que existe, que é super conhecida aqui, que é super importante da nossa literatura, que já virou novela, que já virou série. E que existe essa releitura agora com músicas também conhecidas. E eu acho que o próximo passo, que são coisas que já estão acontecendo, são os nossos musicais originais completamente. Que é com música original, com texto original, com tudo original, porque a gente já tem material pra isso. O que às vezes é difícil a gente esbarra. E aí eu tive essa experiência produzindo e dirigindo. Porque às vezes as pessoas querem apostar no que é certo, né? Então, por isso que é tão difícil e por isso que eu acho que é tão importante fazer musicais como Gabriela, como No Vem de Lágrimas. E continuar fazendo porque o público gosta, as pessoas amam, elas se identificam, é muito próximo da gente. Gente, então eu queria agradecer muito ao Sena Musical. Esse fui eu, o Léo Bahia, sendo repórter por um dia. E agora eu interrompi a concentração das meninas aqui. Vim do Norte, vim de longe, de um lugar que já nem há. Vim dormindo pela estrada, vim parar nesse lugar. Meu cheiro é de cabo, uma cor de canela. Minha bandeira é verde e amarela. Pimenta de cheiro, cebola e manela. Um beijo na boca, feijona, banheira. Eu gosto de moço bonito, eu gosto de moço saudável. Eu gosto de moço saudável e também compromissado. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Valeu, gente, beijo! Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo.